Na abertura do segundo semestre do Legislativo em Maringá, a Câmara Municipal botou hoje uma lei que vai facilitar a vida do funcionário público, daquela família do funcionário público que perdeu um ente querido e que precisa receber, junto com as verbas recisórias, a licença-prêmio. Houve um problema burocrático em que pessoas que faleceram, as famílias tiveram dificuldades para receber. E o vereador Alex Chaves, que é líder do Executivo na Câmara, vai explicar para a gente o que foi que o município está fazendo para facilitar a vida dessas pessoas que já passaram por uma dificuldade que é maior de todas, que é perder um ente querido. O texto da lei veio ao encontro dessa necessidade que se mostrou gritante durante esse período de pandemia. Perdemos vários servidores públicos e a licença-prêmio é algo que o servidor já tem o direito, ele receberia ela de qualquer maneira, mas quando há o falecimento, ela recebe as verbas recisórias, que seria décimo terceiro, férias, qualquer outro tipo de benefício nesse sentido e havia também a licença-prêmio. Então, para evitar que a família tenha que entrar na justiça ou que se demore, com o texto estabelecido agora, se infelizmente nós perdemos um servidor público, no momento que for feita a rescisão, já vai entrar esse valor imediatamente junto com os outros que são devidos. Muito bem. Alex, isso, na verdade, essa lei que já existe, vamos explicar para as pessoas que o funcionário público a cada cinco anos acumula um período de licença-prêmio, que ele pode retirar até o final da carreira dele, antes dele ir para a pensão dele. E isso acontece muitas vezes da pessoa acumular e aí depois com um evento desse acaba se criando esse problema, né? Isso muda tudo, né? Bastante. Sim, é uma questão de direito, né? Algo que já existe. O que a gente espera, assim, a pandemia mostrou dificuldades econômicas, né? Emocionais, famílias realmente destruídas, né? Por todo esse cenário, essas perdas, a vida não tem preço. Essa é a grande verdade. Mas também mostrou que a gente precisava de uma certa agilidade nesse sentido, para que a família, precisando, né? Dessa rescisão completa, pudesse recebê-la. Então, é nessa tentativa que nós apresentamos essa lei, foi hoje aprovada por unanimidade e na quinta-feira deve ter também aprovação. Ok, muito obrigado, Alex, que vai ter que voltar agora para a sessão. Então, serviço, na verdade, esse aditivo na lei serve para desburocratizar uma lei que é muito útil, né? Para mais de 13 mil funcionários públicos. Vamos voltar para a sessão. A gente volta daqui a pouco com mais informações. Obrigado.